Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestano. Vale a pena. O Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestano. Eu queria falar de um jogador aqui. Eu falo, o pessoal fala, mas tu é fã, não sei o que. Eu sou fã mesmo. O cara é pica, o cara é brabo, amo a decisão. O cara é foda, o cara já machucou muito o time do Willian. O cara já machucou o time de todo mundo. É o Gabriel Barbosa, que é o senhor, o pica das galáxias. Mas o dono do universo, se eu tivesse irmã, era a dele. E se ele não quiser, minha irmã quiser, minha bunda, fica à vontade. O dono da porra toda, Gabriel Barbosa, Gabigol. O pessoal fala, mas ele não tem técnica. Taca do Gabriel Barbosa. É um jogador decisivo, né? Gabigol, não tem jeito. Ele gosta da decisão. Quando ele gosta desse tipo de jogo, jogo grande. E ele não se esconde, né? O jogo assim, ele parte pra cima mesmo, perturba o zagueiro. E quando tem oportunidade em jogos assim, ele costuma não perdoar. É impressionante. O Gabigol jogando um jogo grande, você pega um comparativo. E olha um jogo, muitas vezes, qualquer do Flamengo. Um jogo que não vale tanta coisa. E vê o Gabigol jogando e fala, pô, esse cara tá perdendo muito gol e tal. Aí vê o Gabigol jogando uma decisão. Um jogo que vale na Copa do Brasil. Um jogo decisivo no Brasileirão. Ou um jogo de finais de Copa da Libertadores. E vê o Gabigol jogando, atuando, parece que é outro jogador. Realmente, ele faz jus ao que ele construiu, ao que ele vem construindo no Flamengo. De ser ídolo, né? Ele é um ídolo, realmente, do Flamengo. Tipo, vocês flamenguistas. E eu acho que depois do Zico, Gabigol tá ali numa prateleira. Eu acho que você, como flamenguista, e como todos os flamenguistas que estão nos assistindo, que podem dizer em qual prateleira está de ídolo o Gabigol. Mas, na minha visão, olhando de fora, eu acho que depois ali do Zico, Júnior e Leandro, acho que Gabigol... Ah, moleque! Agora sim, pô. Pra mim, o quarto maior... Gabigol entra ali. Mas, sem dúvida, o centroavante mais importante aí da história do Flamengo. Não vou falar, sem dúvida, que teve o Nunes, mas... É... E aí, existe esse debate, mas, enfim, um ídolo. Tu sabe muito do negócio do futebol. Tu entende, tu entende. Mas, entre os dois, sou o Gabigol. Porque o Gabigol, realmente, mais uma vez, decidiu, jogou bem. E o gol que ele faz, né? Validado. Antes, foi um golaço que tiraram dele, tiraram do Flamengo. Mas, o segundo, foi um gol muito bonito. E, pra quem conhece, o que ele já perdeu desse gol ali. Então, quando a bola sobrou pra ele, eu falei, mano, ele vai perder. E ele foi lá, taca. E aquele negócio, pessoal, muito Uber, que eu, né, entrando em Uber e tal. A galera, né, Uber, eu sempre bato a resenha sobre futebol. E muito Uber fala, pô, esse cara não joga pólio, ô, mano. Geralmente, torce pra rival. Eu falo, espera chegar no meio do ano. Espera. Que ele vai... 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 E não tem jeito aqui, ó. E eu até fiquei preocupado no primeiro tempo, quando ele comeu lá a parada de jogar. Cara, teve gente falando que era brownie de maconha. Teve gente falando que era merda. Então, Gabigol, eu espero que você não caia no antidope aí. E, enfim... Cara, isso que você falou é um ponto interessante. Que o jogador, muitas vezes, tem que tomar esse cuidado, né? Já não é a primeira vez que o Daniel... Eu lembro de uma outra situação do Daniel Alves, que tá preso e tal. Mas quando jogaram a banana, na época que ele jogava a bola, ele foi lá e comeu a banana. Tudo bem, a banana ali tinha menos risco, talvez. Mas, assim, um jogador de futebol, mesmo ele querendo provocar, querendo... Pô, dessa daí eu vou comer. Ele pensa em tomar cuidado por conta de antidope. Às vezes pode ser uma coisa batizada. Verdade. Pode ser uma droga. Interessante. Verdade. Então, assim... O mínimo que alguém deve ter feito é passar na... Né? Então, porra, caralho, tu vai... Porra, não dá boa de nada. Galera, faça o seguinte. Se inscreva agora no canal do Rafael Pestana. Eu já estou inscrito e você vai curtir. Vai ser um deboche. Vai ser um deboche. Vai ser um deboche. Vai ser um deboche.